Inteligência emocional, eu considero uma condição básica para uma boa liderança. Ah, dá para ser líder sem ter esse negócio aí de inteligência emocional? Dá, tem alguns exemplos aí, mas dificilmente o líder permanece como líder. Isso se ele conseguir chegar na posição de líder sem inteligência emocional. Então, inteligência emocional é uma condição básica para ter uma boa liderança. Sem ela, a pessoa pode ter a melhor formação do mundo, pode ser o melhor tecnicamente, pode ter uma mente altamente analítica, pode ter ideias infinitas, ser a pessoa mais criativa do mundo. Mas ela nunca vai ser um bom líder se não tiver inteligência emocional. E assim, um ponto que liga aí é que a pessoa realmente pode ser super inteligente, ter um currículo enorme e não deixa de ser um ser humano, né? O ser humano tem emoções, o ser humano sente, o ser humano vive as coisas. E a gente tem que aprender a lidar com essas emoções e querendo ser um líder, não só com as suas emoções, mas com as suas emoções do seu time, de uma forma que seja saudável, de uma forma que vai trazer resultado, que seja produtiva também. É, o cara tem que saber entender, avaliar a situação sob a ótica do time, não ser um cavalo, né? O cara ser inteligente emocionalmente, né? Tomar decisões a partir dos sentimentos da equipe, daquilo que ele pode causar na equipe, conhecer os próprios sentimentos e também saber domar os seus próprios limites, né? Ter um círculo estabelecido e ficar dentro daquele círculo e só de você estabelecer isso e de se autoconhecer, isso já vai te aumentar o seu nível de inteligência.